Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à nossa consultoria gratuita. O que é isso, consultoria gratuita? Nada mais é do que uma live que eu faço toda a quarta-feira, às 19h, no meu Instagram, meu Instagram é arroba marinovinicius, onde eu entro ao vivo toda quarta às 19h e aguardo tuas dúvidas e perguntas. Então, muito boa noite para ti que está ao vivo aqui nessa transmissão e para ti que está assistindo a gravação, porventura, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, não sei exatamente qual é o horário que tu está assistindo. Mas quem está ao vivo comigo aqui, qual é a tua missão agora? A tua missão agora, assim como o Garcia já colocou aqui, já se antecipou, é mandar aqui nos comentários dessa live a tua maior dúvida sobre investimentos. Porque o meu objetivo com essa consultoria gratuita é realmente te prestar o quê? Uma consultoria de forma 100% gratuita. Porque hoje eu tomei a decisão, na verdade já faz vários meses, que eu tomei a decisão de não fazer mais consultoria para ninguém, exceto para os meus alunos do Programa Investidor Sempre em Alta, que é um programa de acompanhamento que eu tenho, que as inscrições não estão abertas nesse momento, certo? Mas eu só faço para eles, até gratuitamente para alguns, eu dou uma consultoria, mas fora disso eu não atendo ninguém. Por quê? O meu objetivo foi simplesmente focar 100% na minha energia nos meus alunos do Programa Investidor Sempre em Alta. Mas eu entendo que tem muita gente que tem uma dúvida, tem uma barreira, um obstáculo, e que quer uma ajuda mais próxima para conseguir ultrapassar isso. Então eu venho aqui toda quarta, 19 horas, no meu Instagram, arroba marinovinicius, para prestar uma consultoria 100% gratuita. Como que eu faço isso? Eu só aguardo chegar às tuas dúvidas e perguntas aqui nos comentários. Então tua missão agora é essa, certo? E talvez tu saiba, talvez não. Dia 11 começa a Semana do Lucro Certo em Casa. Um evento que vai acontecer do dia 11 ao dia 17 de maio, onde realmente eu vou te mostrar o caminho para você conseguir lucrar com a Bolsa em qualquer direção, seja nas altas, seja nas quedas da Bolsa de Valores. Se tu não te inscreveu ainda na Semana do Lucro Certo em Casa, o que é que tu faz? Quando acabar aqui a nossa consultoria gratuita, tem um link no meu perfil no Instagram. Clica naquele link, clica em Semana do Lucro Certo em Casa, inscreva-se gratuitamente, e aí vai lá, coloca teu e-mail para eu conseguir te enviar os links de acesso às aulas da Semana do Lucro Certo, a partir do dia 11 de maio, certo? Avisa o dado, então vou pegar aqui as dúvidas. Vamos na ordem sequencial, mando o quanto antes. Quanto antes tu mandar tua dúvida, tua pergunta, eu consigo responder, certo? Então vamos lá. Garcia, na sua opinião, qual o cenário ideal para investir em dólar? Quais parâmetros você analisa? Vamos lá. Tem um negócio que é difícil, é complicado de entender, que é fazer o quê? Eu conseguir prever para onde vão as ações. É muito difícil eu conseguir prever para onde vão as ações. E o que tem a ver ações de dólar? Você já vai entender. Quando eu vou analisar, por exemplo, um fundo imobiliário para investir, poxa, não tem como eu identificar para onde vai, se vai subir, se vai cair, qual que vai subir mais, qual que vai subir menos, etc e tal. Não tem como eu saber. Agora, quando eu lido com moedas, é muito mais difícil. E eu vou te mostrar, eu vou te mostrar o porquê que é muito mais difícil. Pensa comigo, lá em 2018, quando o atual presidente foi eleito, que era o preferido, predileto do mercado financeiro, o que se esperava que fosse acontecer ali para frente? Bolsa subir e o dólar ia cair. Era isso que se esperava. Por quê? Porque quando a bolsa sobe, historicamente, a gente vê essa relação, isso é totalmente perceptivo. Na semana do lucro certo, você vai aprender com mais detalhes, mais técnica isso. Mas quando as ações sobem, o dólar cai. E quando as ações caem, o dólar sobe. Então, o que se esperava? Crescimento econômico para o país, medidas econômicas, ações subindo e, por isso, o dólar caindo. Só que, quando a gente olha, o que aconteceu agora? O dólar está quase nos R$6,00 já. E as ações que estavam subindo até pouco tempo atrás, do nada, tiveram uma reviravolta. Só que quem conseguiu prever isso? Ninguém conseguiu prever. Poxa, complicado. Agora, lá em 2008, quando teve a crise subprime, a crise americana, alguém conseguiu prever aquela crise? Não. Também não. Então, a gente não sabia que naquela hora o dólar ia explodir e as ações também iam cair muito. A crise de 2014 até 2016, alguém conseguia prever o tamanho que seria aquela crise? O momento em que o dólar ia começar a subir e que as ações iam cair? Não. Então, na verdade, qual o cenário ideal para investir em dólar? O cenário ideal é hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, todo santo dia. Todo santo dia. Simplesmente porque a gente não consegue prever o futuro. Então, a gente vai estar investindo em dólar, seja nos momentos em que o dólar está subindo, seja nos momentos que o dólar está caindo. Só que a gente tem que... isso parece contra intuitivo. Como assim? Eu vou estar investindo em dólar quando ele está caindo também? Sim, vai estar. Porque tu tem outros investimentos que dentro de uma carteira de investimentos, onde tu tem combinação de investimentos, usando algumas técnicas, tu consegue estar sempre em alta. Tu consegue realmente estar lucrando independente da direção da bolsa. Se as ações estão em alta ou estão em queda, tu consegue lucrar. Como? Investindo somente em ações? Não. Não. Jamais. Jamais tu investir somente em um tipo de investimento vai ser uma boa escolha, vai ser uma boa alternativa. Porque se tu investir só em uma coisa, se tu quiser investir pesado só em uma coisa, tu só vai ganhar dinheiro se tu tiver certo. E muitas vezes tu vai estar errado. Por quê? Por que tu vai estar errado? Porque eu também estou errado, se eu quiser chutar. Porque as nossas análises, se a gente for parar para pensar friamente, as projeções dos especialistas do mercado financeiro, as projeções dos economistas, dos bancos, gente, é tudo achismo. Tudo não passa de achismo. Por quê? Porque eu estou enchendo a conta de expectativa sobre o futuro. Elucubração, especulação sobre o futuro. E aí se eu investir com base nisso é muito frágil. A maioria dos investidores investe com base naquilo que eles não têm controle sobre o futuro. Eu tenho que investir com base em critérios que eu tenha controle. Aí eu consigo ter resultado, né? Então, basicamente, quando investir em dólar? Sempre. Quais parâmetros eu uso para analisar se vale a pena investir em dólar ou não? Só tem um parâmetro. Se eu estou investindo em ações, eu preciso investir em dólar. E não só em dólar, em outros investimentos também. Mas, quando que eu decido investir em dólar? Quando eu tenho ações. Se eu tenho um centavo investido em ações, eu tenho que investir em dólar. Eu tenho que investir em dólar. Sabe por quê? Justamente por causa dessa balança. Justamente por causa dessa correlação. Dessa correlação entre essas duas coisas. Entre esses dois mundos. Porque quando um está subindo, o outro está caindo. E vice-versa. A recíproca também é verdadeira. Então, a partir disso, eu vou saber. Claro, como eu invisto em dólar? Quanto por cento? Isso depende de muitas coisas. Muitos critérios. Muitos critérios. Poxa, depende de como é a minha diversificação nas ações. Depende de quantos setores eu invisto. Depende de em quantas ações eu invisto. Depende de vários pontos. Então, é muito individual essa questão. Mas, quando que eu vou investir em dólar? O que eu analiso? Eu simplesmente analiso. Eu tenho um centavo investido em ações? Sim, tenho. Então, eu tenho que ter investimento em dólar também. Porque se eu não combinar os meus investimentos dessa maneira, eu não vou conseguir estar sempre em alta. Eu não vou conseguir lucrar tanto durante as altas, quanto durante as quedas da bolsa. Só que tem algo que incomoda muita gente. Inclusive, incomodou muitos alunos meus da última turma até a do programa Investidor Sempre em Alta. Eu lembro que a gente conversava muito. Poxa, será que o dólar não está alto demais para eu investir? Será que o dólar não está caro demais? E sempre fica essa discussão. Gente, eu estou vendo que tem perguntas aqui. Quem tiver dúvidas e perguntas, vai mandando nos comentários. Já chego nas próximas perguntas. E aí, sempre fica essa discussão. Será que o dólar está alto demais? Será que o dólar está baixo demais? Será que agora, depois de subir mais de 30%, só em 2020, será que ainda é hora de investir? E aí, o que eu tenho convido a fazer? Tenta fazer uma regressão no tempo. Rapidinha. Rapidinha. Nada mais do que 10 anos. Em 2011, a cotação do dólar era 1,50. Ninguém imaginava que o dólar pudesse subir acima dos 3 reais. Ele foi até 4,20 em 2016. Quando estava em 4,20, todo mundo imaginava que o dólar ia muito mais longe, porque não se via o fim da crise, aquela de 2014 até o início de 2016. Não se via o fim da crise. Então, as pessoas acreditavam que ia muito mais. Aí, o dólar caiu. Aí, depois que o dólar caiu, chegou lá nos 3 reais, tudo que se esperava era o quê? Foi eleito presidente do mercado financeiro, digamos assim. O preferido mercado financeiro. não entrando em critério político, mas simplesmente critério econômico, o que importa para os investimentos. E aí, todo mundo esperava que o dólar fosse cair, ainda mais o que aconteceu? O dólar saiu de 3 e está quase 6 hoje. Então, a gente tem que ter noção clara. Isso tem que estar claro na nossa mente, que a gente não consegue prever o futuro. Então, claramente, o dólar pode ir a 8 reais. Faz horas que eu... Antes, eu falava em dólar a 6 reais. É simplesmente um chute. Eu só falei porque veio o número da minha cabeça. Eu não vou dizer para ti aqui que eu fiz análises e que eu cheguei à conclusão, com base nas minhas expectativas, que eu sou um cara que chuta melhor que os outros. Não, meu foco não está em chutar. Meu foco está em concentrar aquilo que eu tenho controle. Porque tentar prever, especular, projetar, nada mais é do que chutar. E está tudo bem. Então, basicamente, eu não sei para onde vai. Só que eu sei que pode ir a 8 reais. Eu sei que pode ir a 7 reais. Eu sei que pode. E a possibilidade é mais importante do que a probabilidade. Por quê? Poxa, se eu for fazer uma roleta russa, colocar um revólver na minha cabeça, tem... Será que vale a pena isso? Eu tenho a chance de ganhar 1 milhão de reais. E aí, tem... É um tambor com 8 tiros. E aí, só tem uma munição lá dentro. Poxa, a maior probabilidade... Deixa eu fazer uma divisão aqui, ó. Para eu não errar se eu fizer de cabeça. 100% dividido por 8. Então, tá. A probabilidade de eu continuar viva é 87,5%. Se eu estiver nesse cenário. Uma roleta russa com um revólver com 8 tiros, sendo que só tem uma munição lá dentro. Só 12,5% é a chance de eu morrer. Só que, simplesmente, se eu der o azar e desceu 12,5%, pronto. Morri e game over. Acabou o jogo. Então, probabilidade, na verdade, é menos importante que possibilidade. Eu tenho que ver o que pode acontecer e estar preparado para tudo isso. Por isso que o investimento em dólar é sempre. Absolutamente sempre. Deixa eu pegar uma dúvida aqui. Vinícius, se você fosse montar uma carteira de investimento hoje, quais seriam os... Quais seriam os investimentos? Eu acredito que seria isso. Bom, se eu fosse montar uma carteira de investimentos hoje, o que eu faria, né? Começando do absoluto zero. A primeira coisa, se tu puder completar ali a pergunta, Juliano, eu te agradeço, tá? Mas vou responder aqui com base no que eu acredito que tenha perguntado. Como que eu começaria a investir hoje se eu estivesse começando agora, né? Como que eu comecei a investir? Do jeito que eu jamais começaria. Eu comecei investindo tudo em ações, quebrei a cara, perdi 35% do meu dinheiro em menos de dois meses. E aí, mas isso foi legal, isso foi bom. Inclusive, eu falo para as pessoas que começaram a investir em dezembro, em janeiro, e estão enfrentando uma grande queda nas suas ações agora. Poxa, nada... Melhor professor do que a queda não existe. Porque foi ali que eu vi a importância de eu aprender a investir. Porque, na verdade, eu estava indo tudo na onda das recomendações, na onda das pessoas que recomendam investimentos, que, na verdade, sabe-se lá se elas estão expostas àquilo que elas recomendam. Por isso que eu faço questão de não recomendar nenhum investimento. Eu te ensino a pensar em investimentos para tu tomar as tuas próprias decisões. Basicamente, eu te dou liberdade. Meu foco está na tua liberdade, não na tua dependência de mim. Não quero te gerar recorrência. Não quero que tu dependa. Olha quanto tempo, quanto dinheiro tu vai perder, vai ter que estar sempre correndo atrás, me pagando, pagando outra pessoa para tomar as tuas decisões. Quanto dinheiro tu deixa indo embora por não ter escolhido aprender a investir o teu próprio dinheiro. E aí, o que acontece? Aquela queda me mostrou que, opa, eu estava fazendo tudo errado. Eu estava fazendo tudo errado. Eu estava delegando algo que era muito importante e eu não estava tendo resultado. Então, ali foi quando eu comecei a aprender a investir. Com a cabeça que eu tenho hoje, como que eu começaria? É justamente o passo a passo que eu oriento os meus alunos do Programa Investidor Sempre em Alta. Tem uma linha do tempo. Primeira coisa que eu faço, construir minha reserva de liquidez. O que é uma reserva de liquidez? É uma quantidade de dinheiro, isso é indiscutível, uma quantidade de dinheiro equivalente a mais ou menos 6 vezes os meus gastos mensais que eu vou ter num investimento ultra seguro, que não vai me dar rentabilidade mesmo, vai dar uma rentabilidade pequenininha, porque meu foco com esse dinheiro não é ter rentabilidade. Meu foco com esse dinheiro é ter paz da espírito e tranquilidade no momento em que para a maioria das pessoas pode ser desesperador. Então, poxa, fui demitido, meu negócio está passando por uma crise, sei lá, alguma coisa ruim aconteceu, bati o carro, não tinha seguro, atropelei alguém, estourou um cano em casa, eu tenho um dinheiro ali para essas situações de emergência. E também, além disso, eu tenho dinheiro para oportunidades de investimento que possam surgir aqui pela frente. Então, eu tenho ali tranquilidade no momento presente. Depois que eu vou lá e eu tenho a minha reserva de liquidez concluída, eu vou investir com base no que eu tenho de objetivo para o curto e médio prazo. O que é isso, Vinícius? Você está falando em objetivo, está maluco? É, sabe por quê? Porque teus investimentos, para que você investe? Sinceramente, já te perguntou isso, para que você investe? Para ter mais dinheiro, tá? Mais dinheiro para quê? Porque o dinheiro é um meio, ele não é um fim, é para ter dinheiro para quê? O que você vai fazer com esse dinheiro? Você tem que saber, tem que ter clareza do que você vai fazer com esse dinheiro. Então, poxa, eu quero dinheiro para fazer uma viagem, até fazendo uma consultoria gratuita. Há quanto tempo eu estou postergando uma viagem para Machu Picchu? Eu e minha esposa, a gente está postergando há muito tempo. E a gente, agora que a gente queria ir, a gente tinha meio que planejado para esse ano agora. Só que a gente foi sempre postergando e agora a gente não pode viajar. Então, quando passar todo esse caos aí, a gente vai para Machu Picchu, decisão tomada. Mas, poxa, esse é um dos meus objetivos. Então, eu vou investir com base nisso. Por quê? Porque para eu investir em renda variável, aí eu vou alencar todos os meus objetivos que eu quero realizar daqui até 5 anos. E eu vou investir no investimento seguro, que eu consiga resgatar esse dinheiro para eu realizar esses objetivos que eu tenho para realizar em até 5 anos. Agora, aquele meu dinheiro que eu só vou resgatar a partir de 5 anos, aí eu vou começar a investir em renda variável. Aí, o que eu vou fazer? Basicamente, eu vou pegar o método investidor sempre em alta e eu vou destrinchar o método investidor sempre em alta na minha carteira de investimentos. Dentro do método, tem uma coisinha que se chama MAGAR, uma coisinha poderosa. A MAGAR é justamente a nossa carteira de investimentos. Totalmente diversificada em 5 tipos de investimento. Dentro de cada tipo de investimento, tem que saber escolher pontualmente cada investimento. E aí, a minha carteira para o longo prazo, eu focaria justamente no método, nessa combinação de investimentos entre ações, dólar, ouro, títulos públicos e fundos imobiliários. Certo? Então, basicamente, o processo é esse. Primeiro, reserva de liquidez. Foco no curtíssimo prazo. Depois, curto e médio prazo. Eu me preparo para conseguir ter dinheiro para realizar aquilo que eu quero realizar no curto e médio prazo. O que é curto prazo? Investimentos de até 2 anos, que eu vou resgatar em até 2 anos. O que é médio prazo? Um investimento que eu vou fazer para eu resgatar esse dinheiro investido entre 2 e 5 anos a partir do meu investimento. Longo prazo, o que é? A partir de 5 anos. Então, aquele dinheiro para a minha independência financeira, para eu comprar um imóvel, para eu comprar um trocar de carro, sei lá. O que eu quiser realizar daqui 5 anos ou mais, aí vai estar investido na minha MAGAR, que é a minha carteira de investimentos com foco no longo prazo. Certo? Então, basicamente, eu vou investir por objetivos e por prazos. Assim que eu faria hoje. E, sem dúvidas, o investimento em renda variável seria um dos últimos investimentos que eu faria. A gente é muito poluído, a gente é muito contaminado com informação nos dizendo que essa é a grande oportunidade da Bolsa de Valores. Que essa é a oportunidade da década. Gente, não existe isso. Isso é tudo falatório com outros objetivos por trás. Tem como tu lucrar na Bolsa? Todo dia. Na verdade, todo dia é a maior oportunidade. Todo dia, na realidade, é a maior oportunidade. Se tu não começou a investir na Bolsa hoje, se eu fosse tu, eu começaria amanhã. Se eu não começasse amanhã, eu começaria depois de amanhã. Entende? Quanto antes começar, melhor. Não existe esse negócio de agora é bom pra ações, agora é bom pra dólar, agora é bom pra fundos imobiliários. Isso não existe. A gente não sabe o futuro. Eu só tenho que saber me expor pra eu estar sempre exposto aos investimentos de renda variável. Não tem essa história de a oportunidade da década. Só que a nossa mente, ela é poluída. E querendo ou não, tudo que a gente escuta, a gente grava. Poxa, pensa numa criança. Uma criança quando começa a crescer. O que ela começa a fazer? Daqui a pouco, uma criança, ela vem falando frases de adulto. Por quê? Porque ela simplesmente repete aquilo que o ambiente dela tá fazendo, tá falando. Então, se eu falar um palavrão perto de uma criança cinco vezes, não tenha dúvidas que ela vai falar um palavrão daqui a pouquinho, daqui a alguns dias no máximo. Ela vai falar aquele palavrão que eu repeti várias vezes. Por quê? Porque ela fica simplesmente, ela absorve o que vem do ambiente dela e reproduz. O que a gente faz? A mesma coisa. Não é porque a gente cresceu, a gente é adulto, que a gente é diferente. O nosso ambiente influencia muito. As pessoas com quem tu convive influenciam muito. Os artigos que tu lê na internet influenciam muito. As pessoas que tu segue nas redes sociais te influenciam muito. Se todo mundo fica contaminando, poluindo tua cabeça, dizendo que agora é hora pra isso, agora é hora pra aquilo. Como aquelas pessoas que tem bola de cristal e sabem o que vai acontecer no futuro, tu vai acreditar que isso é correto. Tu vai investir assim, até tu quebrar a cara como eu, perder dinheiro e ver, opa, tem alguma coisa errada aqui. Entende? Então eu entendo que é difícil assimilar isso, mas o investimento não é pra ter numerozinhos na tua conta. É pra tu realizar o que tu quiser na tua vida. O que tu quiser. É pra tu ter a vida que tu realmente quer e não ter que suportar a vida que vai vir. Sempre foca nisso. Por isso, tu não tem que cair nessas conversas fiadas de que agora é a hora bombástica de investir, etc e tal. Não, tu tem que investir primeiro, garantir tua segurança no curtíssimo prazo. Ter dinheiro pra qualquer emergência, urgência. Pronto, garantir meu curtíssimo prazo? Ok. Agora vou olhar pra onde? Pro longo prazo? Não, poxa, meu curto prazo não tá garantido. As minhas metas, meus objetivos pra eu realizar é até dois anos. Eu tenho que focar nisso agora. Depois que eu foquei nisso agora, já tenho dinheiro pra realizar isso. Agora o que eu vou fazer? Planejar meu médio prazo. O que eu quero fazer entre três e cinco anos? Depois eu foco no longo prazo. Porque não adianta nada eu investir com foco no longo prazo, tô lá na renda variável, investindo meu dinheiro, daqui a pouco acontece uma emergência, não tenho de onde tirar dinheiro. Quem sabe justamente num momento de queda. E aí meus investimentos caem 50%. O que aconteceu com muita gente, infelizmente agora, pouco tempo atrás. E aí eu sou pego de calças na mão. Por quê? Porque eu fui garancioso. Eu fui aquela pessoa que queria aproveitar a oportunidade porque a bolsa tava subindo fazia quatro anos e eu fiquei contaminado com o que todo mundo me dizia. e aí eu fui lá e que abri a cara. Entende? Então foca em ti. Foca em ti. Em fazer o teu planejamento financeiro. O teu planejamento de investimentos. Porque a tua vida que tu quer construir, com o dinheiro que tu tem, com os investimentos que tu faz. Se tu tá investindo só pra ter um número na conta, eu não tô entendendo por que que tu tá fazendo isso. Mas esse é um processo que a gente vai passando. E se tu não pensava assim até hoje, tá tudo bem. Deixa eu pegar aqui uma próxima pergunta. Rafael, quanto você tem de fundos imobiliários? Ótima pergunta, Rafael. Mas antes de eu te responder essa pergunta, eu vou te perguntar, vou te fazer outra pergunta. Por que tu quer saber isso? Por quê? Porque a tua carteira de investimentos não tem nada a ver com a minha. Um investimento que, um percentual de investimento que é bom pra mim, não necessariamente é bom pra ti. Sabe? Tem muita gente que me pergunta assim, Vinícius, por que que tu não expõe publicamente teus investimentos? Porque eu acho que isso, eu não acho nada. Na verdade eu tenho certeza que isso vai mais te prejudicar do que te ajudar. Mais te prejudicar do que te ajudar. Quanto eu mais te mostrar os meus investimentos, menos tu vai querer estudar os teus. Mas tu vai querer olhar os meus e não necessariamente copiar, investir na mesma coisa. E se investir, tudo bem. Mas qual é o grande problema? Tu vai pegar os meus investimentos pra analisar e tomar uma opinião. Mas tu não vai saber agir proativamente. E eu falo tu, não só pra quem fez a pergunta, mas pra todo mundo. Tu não vai saber agir proativamente. E aí tu vai estar sempre dependendo de outras pessoas. O meu foco é te ensinar a investir. Não te falar o meu investimento é tal. Eu poderia, tem gente que me pede, tem gente que me pede. Poxa Vinícius, por que tu não faz uma carteira de investimentos? E aí tu divulga ela e vai mostrando teus investimentos. A gente te paga uma parcela mensal e etc e tal. Meu foco não é esse. Meu foco é te dar liberdade. Não é te gerar, na verdade, dependência de mim. Então, me faz uma pergunta assim. Vinícius, como tu analisa os fundos imobiliários? Essa pergunta eu vou ter muito prazer em te responder. Agora, quanto você tem? Quais você tem? Poxa, esse tipo de pergunta tá totalmente fora da minha missão, entende? Porque hoje eu só trabalho com isso, eu só faço o que eu faço porque é por missão. Não é uma missão, não é, poxa, veio um anjo e me disse em um sonho que eu tinha que fazer isso. Não, não é isso. Missão é o quê? Eu decidi fazer isso da minha vida. Larguei o meu emprego, larguei o meu trabalho lá de primeiro-tenente do Exército Brasileiro pra me dedicar a fazer isso. Então, o que eu quero? Te dar liberdade. No fim das contas, é isso. Liberdade pra tu conseguir conquistar a vida que tu quer por meio dos teus investimentos. Só que, se eu ficar te dando dica, entendeu? Quanto que eu tenho, qual que eu tenho, poxa, eu quebro no meio a minha missão, tá? Espero que tu me entenda. Garcia, onde devo investir minha reserva de emergência? Vamos lá. A reserva, eu chamo de reserva de liquidez, tá? Não reserva de emergência. Por quê? Porque reserva de emergência tende a nos mostrar que esse dinheiro é só pra emergência. Mas, na verdade, a gente pode aproveitar esse dinheiro pra aproveitar oportunidades de investimento, que a gente considerar algumas boas oportunidades de investimento. Então, eu gosto de chamar de reserva de liquidez. Porque, na verdade, essa reserva que eu tenho, esse dinheiro que eu tenho no curtíssimo prazo, que eu posso resgatar a qualquer momento, é justamente o que que se chama, como é o nome técnico, digamos assim, dessa velocidade com que eu transformo o meu investimento em dinheiro. É justamente liquidez. Então, é reserva de liquidez. Se não, tu fica focado só na emergência, daqui a pouco tu vai estar chamando a emergência aí. Onde que eu posso investir? Bom, tem duas alternativas. Você pode investir ou no Tesouro Selic, que é um dos três tipos de títulos públicos que existem no Brasil, tá? É o investimento mais seguro que existe no nosso país. Ele é, basicamente, o que que é o Tesouro Selic? Ele, basicamente, é o quê? O investimento em um título público. O que que é investimento em um título público? Eu empresto dinheiro pro governo federal e o governo me paga uma taxa de rentabilidade, certo? Em troca, por causa desse empréstimo. Basicamente é isso. Se eu investir num CDB do banco, eu tô emprestando dinheiro pro banco. Se eu investir numa debênture, tô emprestando dinheiro pra uma empresa. Os investimentos de renda fixa e tudo isso. É empréstimo que a gente faz pra alguém. E esse alguém nos paga uma taxa de rentabilidade, tá? Tem essa opção. Mas tem uma opção que, atualmente, eu considero a melhor. Que é eu investir em um fundo DI do tipo simples com taxa zero da administração. Vamos lá, vamos por partes. Fundo DI do tipo simples com taxa zero da administração. O que que é isso? É um fundo de investimento que investe no Tesouro Selic, só que ele não cobra taxa. Porque quando eu invisto no Tesouro Direto, eu tenho que pagar uma taxa anual de 0,25% ao ano. Eu tenho que pagar isso pra eu investir no Tesouro Direto. É uma taxa que a própria Bolsa de Valores cobra pra intermediar esse investimento entre o investidor e o próprio Tesouro Nacional e o próprio governo. Tem essa taxinha. Quando eu invisto num fundo DI do tipo simples com taxa zero da administração, eu tenho taxa zero. Então, eu consigo indiretamente investir no Tesouro Selic, só que sem pagar taxa. Então, o meu rendimento vai ser um pouquinho maior, mas o rendimento nem o foco da reserva de liquidez. O melhor de tudo isso é o quê? Eu consigo resgatar o meu dinheiro no mesmo dia, se eu quiser. Se eu investisse no Tesouro Selic, eu teria que esperar um dia útil. Então, no fundo DI do tipo simples, com taxa zero da administração, eu consigo resgatar no mesmo dia. No mesmo dia, já cai o dinheiro na minha conta. Então, esse é o principal critério, além de outros detalhezinhos que existem, que favorecem o fundo, tá? Mas esse é o principal critério. Eu tenho uma liquidez ainda maior nesse investimento. Próxima pergunta aqui, do Deco. O Banco Fibra pode quebrar nessa crise? Pode. O Banco Itaú pode quebrar nessa crise? Pode. O Banco Bradesco pode quebrar nessa crise? Pode. O Banco Santander pode quebrar nessa crise? Pode. Todo banco pode quebrar. Sabe por quê? Vamos voltar um pouquinho na história? 12 anos. 2008. O que aconteceu? Lehman Brothers. Alguém já ouviu falar aí no Lehman Brothers? Segundo maior banco do mundo. Não dos Estados Unidos. Segundo maior banco do mundo, faliu, quebrou, por causa da crise de 2008 lá. Assim, sem dar nenhum sinal. Um banco, querendo ou não, ele tem uma estrutura muito frágil nos momentos de crise, porque ele é muito dependente das empresas. Por quê? Olha só, o que acontece? Se muitas empresas começam a falir, o banco tinha dinheiro emprestado. Como que o banco ganha dinheiro? Grande parte da receita da renda dos bancos vem do quê? Dos pagamentos de empréstimos, de parcelas de empréstimos que os bancos fizeram para empresas. Se vem um episódio de uma recessão econômica e aí muitas empresas começam a quebrar, falir, o que acontece? O banco tinha uma previsão de receber dinheiro pelas parcelas desses empréstimos. Só que ele passa a não receber mais. E aí, talvez, com medo, os investidores que emprestam dinheiro para o banco, porque esse é o processo, como é que o banco ganha dinheiro? Ele pega investimentos com investidores e empresta para empresas e para pessoas também. Mas mais para empresas, o maior volume de dinheiro. Se no mesmo momento, um monte de empresa começa a quebrar por causa de uma recessão, aí o banco não recebe mais o dinheiro vindo das parcelas que essas empresas pagavam para ele. E aí, um monte de investidor, com medo, começa a sacar os seus investimentos do banco, o que acontece? O banco fica totalmente sem dinheiro e aí ele é obrigado a decretar falência. Então, todo banco pode quebrar, tá? O melhor exemplo disso é que em 2008, o segundo maior banco do mundo faliu, o Lehman Brothers. Então, se o segundo maior banco do mundo faliu, qualquer banco brasileiro pode ter certeza, a maior certeza do mundo, que qualquer banco brasileiro pode falir. Então, é justamente por isso que um investidor sempre em alta, ele não investe em produtos bancários. Ele não investe em investimentos nos bancos, por causa desse grande risco que existe nesse caso específico, tá? Deixa eu pegar aqui uma próxima pergunta. Qual o teste do travesseiro dos fundos imobiliários? Olha, a escolha do quanto investir em fundos imobiliários vai depender de todo o outro restante da tua carteira de investimentos, tá? Não é uma questão tão simples assim. Mas tu pode fazer o mesmo processo. O que é o teste do travesseiro, tá, gente? Para quem não está entendendo. Como que eu defino quanto eu vou investir em ações, por exemplo? Eu tenho várias regrinhas diferentes, né? Inclusive, a gente fez uma aula completa sobre isso. Um vídeo inteiro, uma live inteira completa sobre isso. E, basicamente, como que eu defino? É com base no teste do travesseiro. Eu defino o percentual, 1% do meu dinheiro. Estou começando, 1%, 5% do meu dinheiro. E vou lá e invisto, sabendo o que eu estou fazendo, sabendo analisar. Não ficando seguindo dicas, recomendações por aí. Porque o dinheiro é meu. Quem deu recomendação, desculpa, mas ele não conhece a tua vida. E quem, não sei se, não quero julgar, não quero dizer que é assim. Mas, talvez, essa pessoa nem esteja muito interessada na tua rentabilidade. Talvez ela esteja mais interessada nas recomendações que ela tem que dar. Talvez, talvez. A gente não consegue ter certeza, né? Então, eu vou lá e invisto 5% e aí eu aguardo. Eu vou dormir e vou ver como é que está meu travesseiro. Se meu travesseiro está leve, se eu estou dormindo bem, se eu estou dormindo tranquilo. Se eu estou dormindo tranquilo e quero investir mais, eu vou acrescentando. Mas, conforme eu for me sentindo bem. Por quê? Para que serve o investimento? É para construir a vida que tu quer. E se tu tiver que viver 20 anos nervoso, preocupado, ansiosa por causa dos teus investimentos, poxa, vai valer a pena investir teu dinheiro? Obviamente não. Vai viver 25 anos, 20 anos mal investindo teu dinheiro. 10 anos, que seja, qualquer tempo que for, para tu ter um pouco mais de dinheiro na frente, poxa, vai trabalhar com qualquer coisa que, com certeza, tu vai ter menos estresse e mais saúde mental. Então, o dinheiro é para te dar tranquilidade. O investimento é para te dar tranquilidade. Não é para te dar preocupação, estresse, está toda hora atrás das notícias, olhando quanto que está o preço de uma ação e outra. Não. Se tu estiver focando nisso, está focando no lugar errado. Está focando naquilo que tu não tem controle. E é assim que a gente não tem resultado, tá? Mas eu posso fazer o mesmo processo com os fundos imobiliários. Quanto que seria o ideal dentro do método? Aí vai depender de outros fatores. Mas como que eu escolho quanto eu vou investir? Posso usar o teste do travesseiro. O que que é? Vou lá e invisto 2% do meu dinheiro, 5% do meu dinheiro, vejo como eu estou me sentindo. Se eu quiser, eu vou me expondo mais, sem problema nenhum. Deixa eu ver aqui. Quais os principais aspectos de um bom fundo imobiliário? Vamos lá. Olha só. Muito importante essa pergunta. Muito importante essa pergunta. Para que que tu investe em ações, tu sabe? Para que que tu investe em dólar? Para que que tu investe em títulos públicos? Para que que tu investe em fundo imobiliário? Com base no método que tu tem, porque se tu estiver investindo sem um método claro de investimentos, tu está simplesmente indo na onda de alguma coisa, tá? Indo na onda de alguém, indo na onda de alguma coisa. Mas se tu não tem um método claro de investimentos, tu não tem clareza. Tu não tem um caminho. Basicamente, para tu investir, tu tem um caminho. Tu tem que seguir por um caminho. Por quê? Tu tem um ponto de saída, que é onde tu está hoje, e tu quer chegar em algum lugar. Só tu sabe quais são os teus objetivos. Quanto tu quer acumular. Talvez tu não tenha clareza exatamente disso ainda. Mas, quanto antes tu ter, melhor. Fica mais palpável, tu consegue te planejar melhor. Mas tu tem que ter um caminho para sair. É tipo o GPS. Eu quero sair daqui da cidade. Quero sair de, sei lá, um exemplo. Porto Alegre, quero chegar em São Paulo. Como que eu faço? Eu boto no GPS, eu tenho que saber onde que eu estou e onde que eu tenho que chegar. Aí eu traço o caminho. Se tu não tem um método, tu não tem um caminho. Que é justamente o método. Então, tu não sabe para onde que tu está indo. No momento que eu sei para onde eu estou indo, exemplo. Uso o método investidor sempre em alta. Qual é o foco do investidor sempre em alta com fundos imobiliários? Geração de renda. Ter dinheiro pingando na sua conta, na corretora, todo santo mês, para ele pegar esse dinheiro e todo mês estar investindo no que é identificado como uma oportunidade de investimento naquele momento. Com base no método, com base nas planilhas, com base em todo o passo a passo do método. Então, o meu foco, o foco de todos os meus alunos, o foco de todos os investidores sempre em alta é o que? Geração de renda nos fundos imobiliários. Nosso foco não está em ganhar dinheiro com a variação do preço da cota. Porque, não sei se tu sabe já como funcionam os fundos imobiliários. Basicamente, quando eu invisto em um fundo imobiliário, eu compro uma cota. Eu compro uma parte de um fundo imobiliário. O fundo imobiliário, ele é um fundo de investimento, onde vários investidores colocam o seu dinheiro e aí um gestor profissional compra imóveis e coloca esses imóveis para alugar. Então, quando eu compro uma cota de um fundo imobiliário, eu estou comprando parte de dezenas de imóveis ou parte de um imóvel. Isso vai depender muito de fundo imobiliário para fundo imobiliário. E aí, essa cota tem um preço que pode ser R$100, por exemplo. E ela varia, bem menos que as ações, mas varia. Cerca de um terço do que variam as ações no longo prazo. Só que aí, isso varia. Então, hoje está R$100, amanhã pode estar R$102, depois de amanhã pode estar R$95 e aí vai variando. O nosso foco não está nisso aqui. Não está enquanto sobe ou cai as cotas. Está na geração de renda. Porque usando todo o restante do passo a passo do método investidor sempre em alta, basicamente a gente consegue, inclusive, até duplicar a rentabilidade por usar os fundos imobiliários e os títulos públicos junto com as ações, junto com os outros investimentos da Bolsa que fazem parte do método. Então, principais aspectos para eu escolher um bom fundo imobiliário. Quanto que ele distribui de rendimento mensal? Vai ser o Dividend Yield. Quanto que ele distribui? Esse indicador aí que chama. Eu vou ter que analisar, só que não tem assim principais. Tem todos. Porque quando eu vou fazer análise de uma ação, análise de um fundo imobiliário, não tem assim qual o indicador mais importante. Não existe. Eu tenho que analisar preço, eu tenho que analisar o risco, eu tenho que analisar a rentabilidade. Então, melhor do que eu ter respondido diretamente aqui, até porque daqui a pouco o Instagram nos derruba, eu vou ter que dizer, vai lá no meu canal no YouTube e assiste a live número 39. Coloca lá no YouTube. Entra no YouTube e digita live hashtag 039 Vinícius Marinho. Lá eu falo os indicadores que eu analiso. Eu mostro um exemplo prático com a tela do meu computador de como eu analiso um fundo imobiliário. Não tenho dúvidas que isso vai te ajudar muito, certo? Beleza, Fábio? Deixa eu pegar a pergunta do Deco aqui. Acho que o mais difícil e importante é aprender a analisar os fundos e tomar uma decisão de investir ou não. Tudo, na verdade, é difícil. E tudo é fácil, ao mesmo tempo. À medida que eu não tenho... Imagina só. Bom, hoje eu já estou com o exemplo da criança na cabeça. Imagina uma criança que só é em gatinha. Será que é difícil para ela caminhar? É, é difícil para ela começar a caminhar. Ela tenta começar a caminhar, cai. Ela tenta começar a caminhar, cai. Cai, cai. Até que chega um momento que detenta ela repetir aquilo, fica fácil. Hoje, poxa, passa um mês, dois meses, ela está correndo. Está correndo. Então, além de caminhar, ela consegue correr. Por quê? Ela praticou. Para eu andar de bicicleta, mesma coisa. É difícil andar de bicicleta? Meu Deus, quantos tombos eu tomei. Eu acho que eu fui a única pessoa do mundo que desaprendeu andar de bicicleta. Quando eu conheci a minha esposa, hoje ela é minha namorada na época, quando eu conheci ela, a gente andava bastante de bicicleta. Agora a gente está mais parado por causa de toda a situação, né? Mas eu não sabia mais andar de bicicleta. Eu acho que a única pessoa do mundo que desaprendeu. Então, eu passei por isso duas vezes. Eu passei quando eu era criança, que foi difícil para mim começar a andar de bicicleta. Depois eu estava voando as tranças. Eu, para mim, voltar a andar de bicicleta foi um pouco difícil também. E aí eu me desequilibrava, eu quase caía, eu até ficava com vergonha. A gente recente começava a namorar, fazemos isso. Só que daqui a pouco eu já estava a mil. Já estava a mil. A gente já fazia, já pedalava 20 quilômetros. Para mim isso é o suficiente, é bom. O meu cunhado, ele pedala uns 300, então ele está em um outro nível. Mas, logo, com a prática, aquilo que era difícil se tornou fácil. Então, basicamente, lembra do que eu te falei aqui no início. Poxa, tu tem que estar em um ambiente certo. Tu tem que estar envolto das pessoas certas. Tu tem que seguir as pessoas certas. O teu ambiente influencia muito. Influencia muito na tua capacidade de agir. E a tua capacidade de agir influencia naquilo que hoje é difícil. Mas que se tu tiver o método certo, se tu for para a prática, se tu treinar, o difícil se torna fácil. E digo isso por quê? Porque para mim era grego, era um negócio grego investir em ações antigamente. Só que com o passar do tempo, com a experiência prática, com o aprendizado, o conhecimento, com a fidelidade ao método, o resultado vem. Porque o difícil se torna fácil. Assim é caminhar, assim é nadar. Para mim era horrível. Era difícil nadar. Depois, dos meus 9 aos 12 anos, eu acho que eu competi em natação. Eu competi, ia para as cidades próximas, competi. Tudo é difícil e se torna fácil. Só depende da gente. Vinícius, você investe em empresas com PL negativo? Não. Não, 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 não. Por quê? PL é um indicador que a gente analisa na hora de analisar ações. Na verdade, eu prefiro o LP. Eu prefiro analisar o contrário do PL. Mas, não invisto em ações com PL negativo. Por quê? Empresa boa é empresa que dá lucro. Aqui, acabei de ver que o Emerson, investidor sempre em alta, acabou de responder. PL negativo não é bom. Indica que a empresa está com lucro negativo. Olha isso aí. Que maravilha. Leia isso aí. Olha que maravilha. Obrigado, investidor sempre em alta. Basicamente é isso. No longo prazo, o que garante que uma ação, o preço de uma ação vai subir? Basicamente, no longo prazo, o preço das ações segue, acompanha o lucro por ação das empresas. Então, à medida que o lucro de uma empresa aumenta, o preço da ação sobe no longo prazo. Essa relação a gente vê no Brasil, nos Estados Unidos, em tudo que é país do mundo. Então, se uma empresa não dá lucro, ela dá prejuízo? Ou seja, se uma empresa tem esse PL, esse indicador negativo, quer dizer que ela dá prejuízo. Poxa, o preço da ação acompanha o lucro. Se ela está dando prejuízo, quer dizer que o preço da ação, a direção dele é? Não é para cima, no longo prazo. Poxa, pode subir no curto prazo? Pode. No curto prazo, pode tudo. Basicamente, os investimentos no curto prazo é um eletrocardiograma, é um andar do bêbado. Ninguém explica. Mas, o foco está em empresas lucrativas. Certo? Esse é o nosso foco. Empresas lucrativas. Deixa eu pegar a última pergunta aqui, gente, por causa do horário. Vinícius, qual a tua opinião? Após ter feito a reserva de equidez e mais uma reserva extra para curto e médio prazo, aplicar o restante dividido em ações, dólar, ouro e fundos imobiliários e títulos públicos. Basicamente, o que eu faria? Eu implementaria o passo a passo do método investidor sempre em alta. O passo a passo. Por quê? Porque só foi com esse método, eu testei muita coisa. Testei muita coisa, vários métodos diferentes. Eu fiz análise técnica, fiz análise fundamentalista. Eu investi em opções que são derivativos, são investimentos sintéticos, não são nem ativos reais, de verdade. Eu investi com base em vários métodos. E o único método que me deu resultado nas altas e nas quedas da bolsa, que me deu totalmente uma anulação de preocupação, de dúvida, de medo, me tirou aquela dependência de estar acompanhando notícias do mercado financeiro. O único método que me proporcionou eu conseguir garantir uma renda passiva pingando na minha conta, ou seja, eu estar ganhando dinheiro sem estar trabalhando, com zero preocupação, sem estar trabalhando. Eu garantindo o resultado, sem... Puxa, pra mim era tudo que eu sonhava. Foi o método investidor sempre em alta. Eu conseguir lucrar sem estar trabalhando, sem ficar escravo, dependente dos meus investimentos. Porque a meta de qualquer pessoa a investir é ela fazer o dinheiro trabalhar por ela. Faz sentido? Ao invés dela continuar trabalhando pelo dinheiro. Só que a maioria das pessoas, isso... o que se chama isso? Escravidão, né? Basicamente, a gente é escravo do dinheiro. E aí a gente, até o momento que necessita, a gente trabalha pra ganhar dinheiro pra pagar as contas. Trabalha pra ganhar dinheiro pra pagar as contas, e assim por diante. Quando eu invisto, eu quero fugir dessa roda. Eu quero fugir dessa corrida dos ratos, de eu ter que trabalhar pra ganhar dinheiro pra pagar as contas. E como que eu consigo fazer isso? No momento que eu crio renda passiva. Eu ganhar dinheiro sem eu estar trabalhando. Só que a maioria das pessoas investe do jeito errado. Elas trabalham pra ganhar dinheiro investindo. Elas ficam toda hora acompanhando notícia. Elas ficam toda hora acompanhando cotações das ações da bolsa. Elas ficam toda hora imersas nesse mundo. Dessa maneira, elas continuam trabalhando. Elas continuam escravas do dinheiro. Elas não estão saindo da corrida dos ratos. Elas continuam trabalhando pra ganhar dinheiro. Agora, tem um segundo trabalho. Tem o seu trabalho, a sua profissão. E agora tem os investimentos pra cuidar. É mais uma chateação. Mais uma chateação. E aí, elas continuam escravas do dinheiro. E agora, de forma dupla. Elas queriam melhorar a coisa, mas piorou. Então, o único método que me deu tranquilidade pra fazer isso, pra eu conseguir investir com zero estresse, com zero preocupação, com o resultado, com o controle dos meus resultados, foi o método Investidor Sempre em Alta. Que aí, eu só adicionaria ali os títulos públicos. Ações, dólar, ouro, fundos imobiliários e títulos públicos. Mas não é qualquer ação. Não é qualquer fundo imobiliário. Não é qualquer título público. Tem que saber o que fazer. Tem que saber o que analisar. Certo? Por quê? Porque se não, basicamente, se eu não tiver um caminho claro, eu não vou estar sabendo exatamente o que eu estou fazendo. E se eu não sei exatamente o que eu estou fazendo, vai me dar dúvida, preocupação, ansiedade. E o que eu vou fazer? Vou acompanhar as notícias do mercado financeiro, pra ver se eu estou fazendo a coisa certa. E aí, eu volto a toda situação ruim de antes. Que é a situação onde eu não tenho liberdade. Onde eu tenho renda ativa. Eu tenho que trabalhar, estar sempre por dentro do mercado financeiro, pra lucrar. E esse não é o nosso objetivo. Esse não é o objetivo de ninguém. Certo? Então, gente, o Instagram já vai nos derrubar. E às 8 horas, eu tenho encontro ao vivo com os meus alunos do programa Investidor Sempre em Alta. Então, vamos ter que finalizar aqui. Certo, gente? Foi um prazer enorme ter aqui com vocês em mais um episódio da nossa consultoria gratuita. Lembrando que ela acontece toda quarta-feira, às 19 horas, no meu Instagram, arroba Marino Vinicius. E se, porventura, tu ainda não te inscreveu na Semana do Lucro Certo em Casa, não perde mais tempo. Se tu estiver assistindo pelo YouTube, onde que vai estar o link pra tu te inscrever? Vai estar aqui embaixo na box da descrição. Se tu estiver assistindo pelo Facebook, vai estar nos comentários. Se tu estiver assistindo pelo Instagram, vai estar no meu perfil no Instagram. É só clicar naquele link que está no meu perfil, clica em Semana do Lucro Certo em Casa e pronto, faz a tua inscrição. Deixa lá, escreve teu e-mail, teu melhor e-mail, pra eu conseguir te enviar os links de acesso às aulas desse evento, onde eu vou te ensinar o caminho pra tu conseguir lucrar com a Bolsa em qualquer direção. Tanto nos períodos de alta, quanto nos períodos de queda da Bolsa de Valores. Quer aprender isso? Quer aprender o que fazer e o que não fazer pra conseguir ter esse tipo de resultado? Então, o Balete escreve pra esse evento que é online gratuito, com três aulas exclusivas, com quatro encontros de revisão e sessões de tirada de dúvidas. Poxa, não tem nada melhor que isso. Do dia 11 ao dia 17 de maio. Já reserva essa data na tua agenda. Certo, gente? A gente se vê em breve. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço e até mais.